É um jogo muito importante, a gente sabe da qualidade deles, um confronto direto, onde os três pontos para nós é muito importante e a gente trabalhou firme para ir em busca dos três pontos só. É muito importante ter uma semana cheia de trabalho para o descanso, para trabalhar algumas coisas também, trabalhamos algumas coisas em cima do que eles fazem muito bem para anular e sair e voltar de fato um resultado positivo. Cara, é muito importante jogar jogo, a equipe vem crescendo dentro do campeonato, nesse segundo turno a gente começou muito focado, muito bem, então espero que a gente possa continuar nessa sequência boa de vitórias e sem tomar gol, que é importante, que no final do campeonato vai vir coisas boas. É muito importante, eu gosto de frisar que não é só o goleiro, a linha de quatro ali, quando vai atacar, ataca todo mundo para defender, está todo mundo fazendo muito bem esse papel. do romance desde o centro avante até o goleiro lá, então a equipe toda está de parabéns e a gente tem que continuar assim. É sim, a gente está se entendendo bem, a gente conversa bastante, um tentando ajudar o outro ali, mas igual eu disse, para o individual sair, o coletivo tem que estar muito bem, então a gente está se ajudando, a equipe toda se ajudando e isso é importante. Não, é importante, a gente está dia a dia aqui, todo mundo junto, todos os dias aqui, então é bom ter essa união, ter essa parceria, que essa parceria sendo boa dentro de campo, fora também, ajuda bastante.